Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde pra você. Clima tenso em Cariacica. A noite foi marcada por revolta e destruição em um protesto. Dois ônibus foram queimados, resultado de prisões em um bairro. Pais denunciam maus tratos em clínica de recuperação de dependentes de drogas. O jovem diz que ficava amarrado e dopado. Quarta-feira de manifestação na Grande Vitória. Mais uma vez, capixabas vão às ruas pedir mudanças no país. E os comerciantes tentam evitar prejuízos. Lojas e shoppings fecham mais cedo. E por enquanto, a cobrança de pedágio na terceira ponte continua suspensa. A nossa repórter pulou a janela. O que será que aconteceu com a Suzy Faria, hein? Vou tentar sair aqui, pra vocês verem que a janela é bem apertadinha. Situação complicadinha, viu? E olha só, a gente tem que sair com muito cuidado e não cair aqui. Dois irmãos abandonados na rua. A cena chocou quem viu as crianças de 2 e 4 anos de idade sozinhas. A mãe diz que deixou os filhos pra se matar. Emprego, não deixe de conferir as oportunidades do dia. Seu Francisco, 70 anos e cheio de disposição. Ele se matriculou em um curso para porteiro. Ganhou o apoio dos colegas de turma e uma nova profissão. E você quer fazer o mesmo? São mais de 2 mil vagas em diferentes cursos profissionalizantes de graça. A adolescente desaparece a caminho da escola. A família afirma que ela era assediada por um desconhecido. Parece uma solução imediata, mas vira um problemão durante meses, anos. Cuidado com o empréstimo consignado. A dona Luzia pegou o dinheiro emprestado e pagou quase 3 vezes mais. A família cresceu, chegou um bebê, pintou o ciúme na área. Doutor João responde. Olha a amiguinha que eu arrumei aqui, viu? A Débora, né Débora? Tem 4 aninhos e a irmãzinha dela, olha lá que fofinha. Acabou de nascer e a Débora teve um ciúminho. Parou de chupar chupeta de novo, não foi Débora? Foi. De marido, o Doutor João vai falar sobre isso. Será que é normal? Tudo isso e muito mais em apenas um minuto. Voltamos já, né? Isso. Adolescente que tentava se livrar do vício das drogas em uma casa de recuperação denuncia ter sofrido maus tratos. Pois é, Torino. A família diz que o rapaz ficava completamente dopado. Me amarrava, me deixava trancado, fazendo necessidade na cama. Tinha que ser obrigado a fazer na cama, não podia sair. O relato é de um adolescente de 17 anos que começou a usar drogas aos 13. Disposto a se livrar do vício, ele aceitou ser internado numa casa de recuperação para dependentes químicos. Mas o tratamento, que era um sonho para a família, se transformou num pesadelo. No local, o adolescente só piorou. Todo lerdo, falando babano. É tipo assim, fez alguma coisa que a clínica não gostou, tome remédio. Eu cheguei a falar para o pai do meu inchado que era para ele tomar uma providência porque ele podia ter até uma parada respiratória, cardíaca, de tanto remédio que eles estavam tacando nele. Segundo a família, foi nesta casa de recuperação que fica no bairro Itararé, em Vitória, que o adolescente ficou internado durante seis meses. Revoltado com o tratamento que vinha recebendo, o menor fugiu duas vezes do local. A última fuga foi na quinta-feira. No mesmo dia, o pai recebeu uma ligação de uma assistente social, informando que o filho teria alta porque estava bem. Me trataram como lixo, como se eu fosse lixo. Me botaram na rua, fecharam o portão e acabou. Bom, de acordo com o advogado da clínica, o Douglas Lorenzon, o paciente recebeu alta e a família não quer levar o rapaz para casa, além de não aceitar a recomendação médica. O tratamento agora, segundo o advogado, tem que ser ambulatorial, ou seja, ele dorme em casa e durante o dia é levado para uma instituição. As informações de que o paciente ficava dopado e amarrado não são verdadeiras, de acordo com o Douglas. Ele diz que os pacientes transitam livremente pela clínica e que por atender pacientes de planos de saúde e do SUS, o local é fiscalizado e tem auditoria permanente. O advogado informou ainda que a clínica vai entrar em contato com o Conselho Tutelar para analisar como algumas atitudes dos pais interferem no tratamento do jovem. Clima tenso em Cariacica. O cenário em Nova Rosa da Penha 1, em Cariacica, era aterrorizante. Moradores enfurecidos atiravam pedras contra os policiais. O batalhão de choque respondia com bombas de gás e balas de borracha. Dois ônibus foram depredados e incendiados pelos manifestantes. Os dois sentidos da rodovia do contorno foram interditados. Um grande congestionamento se formou e os veículos tiveram que desviar do fogo. Motoristas foram saqueados. O protesto começou no início da noite de ontem e durou cerca de três horas. Tudo começou nesta rua, a Rua 4, em Nova Rosa da Penha. Depois que três suspeitos foram presos pela polícia militar, parte da população se revoltou. E o protesto começou ainda na rua, aqui na esquina. Moradores atiaram fogo nesta geladeira e em outros objetos que estavam por aqui. O protesto ganhou força e ganhou número. E os manifestantes foram até as margens da rodovia do contorno continuar o protesto. Este morador diz que a polícia militar agiu com violência na Rua 4. Suspeita tinha, como tem em todo lugar, mas nem por isso eles devem chegar agredindo o morador, entendeu? Porque eu queria ver se fosse em Jardim da Penha, Jardim Cambori, se eles chegavam batendo em alguém. Como nós moramos num bairro humilde, que não tem muita coisa, eles chegam aqui fazendo uma covardia. Hoje de manhã, o bairro estava tranquilo. Poucas pessoas nas ruas. A polícia militar estava presente. Na rodovia do contorno, ainda era possível ver algumas chamas, restos de borracha e sujeiras do incêndio. Nem estas carcaças de carros foram poupadas durante a manifestação. Na Rua 4, encontramos este jovem que participou do protesto. Ele assume que o ato fugiu do controle e que o pior poderia ter acontecido. Eles jogaram muita bomba de efeito moral, não tem? Jogaram muita. Todo mundo saiu chorando de lá. Aquela fumaça queima o olho. Muito perigoso. Porque os ônibus estavam pegando, eles tacaram fogo nos ônibus perto do caminhão de gás. E o caminhão de gás estava vazando. Perigoso explodir e pegar todo mundo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que nenhuma denúncia sobre a ação da polícia foi registrada na Corregedoria da PM. A Grande Vitória se prepara para mais um dia de manifestação. Desta vez, 20 mil pessoas são esperadas no protesto. A previsão é de sair da UFIS no início da noite. Eu acho que esse número vai duplicar, viu? Para evitar quebra, quebra, muitos comerciantes vão fechar as portas mais cedo. Enquanto as cabines não forem consertadas, o pedágio fica liberado. Em pleno horário de pico, o trânsito seguiu rápido nos acessos e também na terceira ponte. Diferente do que se vê nos dias normais, hoje não teve congestionamento. É que as cancelas do pedágio estavam liberadas e os motoristas não precisaram parar para efetuar o pagamento. Tanto para quem saiu de Vitória quanto de Vila Velha, a fluidez agradou. Nossa, ajudou demais. Mas antes, quando eu saía lá de casa, já tinha fila próximo ali do veleiro, já tinha engarrafamento. Agora eu já saio e já estava bem mais tranquilo. Hoje foi bem mais rápido para a gente passar. Ontem, 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 foi um tumulto devido à falta de organização ali. Mas com certeza é bem gratuito, do jeito que está, é bem melhor. A liberação do pedágio aconteceu após uma determinação do governo do estado. Depois que vândalos destruíram as cabines durante o protesto da semana passada, o governo entendeu que a cobrança é inviável. Na segunda-feira, a desorganização deixou a pressa do pedágio completamente tumultuada. Hoje, a gratuidade deixou motoristas satisfeitos, que gostariam que sempre fosse assim. Olha, esse horário sem trânsito é uma maravilha, né? É o que nós queremos, né? Que continue assim, sem pagar o pedágio. E hoje, os manifestantes prometem novamente ir às ruas. Pelo menos 20 mil pessoas já confirmaram presença pela internet. A concentração acontecerá aqui na UFIS a partir de 4h30 da tarde. Já às 6h, os manifestantes sairão, provavelmente, em direção à reta da peia. Hoje, assim como nos demais protestos, serão várias reivindicações, mas principalmente voltadas à PEC 33, que caso seja aprovada, dá ao Congresso Nacional o controle das ações do Supremo Tribunal Federal. E por causa deste protesto, mais uma vez, o comércio que fica na reta da penha e nos entornos, fechará as portas mais cedo. Eles entram, quebrem, né? Mesmo que a porta fechada é de vidro, tem que baixar lá para a segurança mesmo da loja. É, a gente tem medo de roubar, carregar ou jogar no chão. E a polícia militar também acompanhará o protesto. O secretário de Segurança Pública está pessimista em relação ao manifesto, mas garantiu que a PM está pronta para agir, caso houver atos de vandalismo. Policiais à Paisana estarão infiltrados no meio da multidão. Nós adotamos essa estratégia também de identificação com o policiamento velado. Infelizmente, eu vou esperar mais confrontos, mais vandalismos, mais depredações, mas também, por outro lado, acreditando que muitas pessoas de boa fé estarão presentes lá para manifestar sua indignação contra a agenda que tem sido colocada pelos manifestantes. É isso mesmo, na verdade, o povo já descobriu sua força, né? É isso aí. Agora não tem como voltar atrás. Agora, pessoal, olha, a Rodossol só poderá voltar a cobrar o pedágio quando terminar a manutenção das cabines. A previsão é de que seja a partir de meia-noite de hoje. Por causa do protesto, comércio, órgãos públicos e empresas privadas vão fechar as portas mais cedo. No Shopping Vitória, por exemplo, as atividades vão terminar às quatro da tarde. Vamos falar agora de mais um caso chocante de abandono contra crianças. A mãe deixou os filhos de dois e quatro anos de idade sozinhos na rua. Abordada por moradores, ela disse que deixou as crianças para depois se matar. Moradores do Parque das Gaivotas, em Nova Almeida, tentavam entender o que levou uma mãe a abandonar os filhos de aproximadamente dois e quatro anos. Tanto a Polícia Militar quanto o Conselho Tutelar foram acionados. De acordo com o relato dos moradores, a mãe e os filhos vinham por esta rua. O de seis meses estava no colo e a de dois anos ao lado dela. Quando chegou neste ponto, uma esquina próxima ao terreno, ela simplesmente abandonou as crianças e foi embora. Lázaro passava bem próximo e viu o casal ser abandonado. Ela pegou o menino e jogou ele no chão, botou a mão na cara assim, se escondendo e foi embora, querendo se matar. Ela foi lá para a vala lá, foi lá para a vala, tentando se afogar na vala. Aí depois ela pegou e foi lá e foi embora para o Serra Mar. Ela sumiu? Sumiu. As duas crianças têm dois irmãos mais velhos, que estavam na escola quando a mãe as abandonou. Os moradores disseram que não conhecem a família. O Conselho Tutelar decidiu que as crianças ficariam com um casal da região, pois o pai delas estava no trabalho e não sabia do ocorrido. O Elton foi quem levou a menina e o menino para casa. A gente fala de duas crianças, recém-nascido, em defesa, né? O Wesley jogou ali próximo à casa da minha mãe e a gente vai ficar até o pai chegar do serviço. Sandra é mãe e avó. Ela não sabe o motivo, mas não se conforma com a atitude da mãe. Dói, dói por dentro da gente quando a gente vê os nenéns jogados assim, viu? Eu vejo muito falar, mas perto de mim, para mim, a chegar a ponto de socorrer eu nunca tinha visto. Para mim foi muito doído. Eu fiquei com muito prazer de ter poder pegar o neném no colo, chamei minha nora, passei para ela, eles deram banho, mudaram roupa, né, das duas criancinhas. Cuidaram de quatro horas para cá e cuidaram das criancinhas lá em casa. Olha, gente, infelizmente, desde cedo, nós estamos ligando para moradores e para o Conselho Tutelar para saber notícias dessas crianças. O que aconteceu com essa mãe? A informação passada é que só a conselheira Débora, que estaria no caso, poderia falar sobre o assunto, mas ela não foi localizada e nem atendeu as ligações pelo celular. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Atende aí, Débora. Nunca é tarde para aprender. Que o diga o seu Francisco, 70 anos, aluno do curso de porteiro. Exemplo para muita gente que reclama da falta de oportunidade. 70 anos, que bacana, hein? É só correr atrás, hein? Em Vila Velha são duas mil vagas em cursos profissionalizantes de graça. O único problema é escolher o curso. São mais de 30 opções. Os olhos no quadro e a dúvida na cabeça. Dá uma dúvida, tem muito curso. Muito curso mesmo. A indecisão de Hércules é justificada. São mais de 30 opções de cursos em diferentes áreas. Cerca de duas mil vagas em Vila Velha. Já se decidiu? Já, eletricista. Eletricista industrial. Maria José escolheu de porteiro e vigia. Com a oportunidade, espera arrumar um trabalho e dar um chega para lá no desemprego. Eu espero, porque eu estou obtendo bons resultados aqui, né? Estou conseguindo me abrangir mais com esse curso. Os cursos profissionalizantes são gratuitos e fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Promatec. É fruto de parceria entre governo federal e prefeitura. A carga horária varia de 160 a 400 horas. A idade também é variada. Dos 16 aos 70 anos, seu Francisco. Me sinto com 25 anos. Tenho muita capacidade, muita facilidade de aprendizado. Entende? E sou comunicativo. Tem prioridade na matrícula quem é beneficiário do Bolsa Família. A proposta do Promatec é ousada. O objetivo é, ao final dos cursos, colocar 70% dos alunos no mercado de trabalho. E, segundo a prefeitura, existem, sim, vagas disponíveis. Muitas empresas estão buscando se instalar em Vila Velha. Estão nos procurando na prefeitura para se instalar em Vila Velha. E esse público tem que aproveitar essa oportunidade. Está preparado, está qualificado para não perder essas oportunidades. E já que tem vaga, seu Francisco já faz a sua autopropaganda. Se quiser ir para a portaria com todo esse bom humor, o prédio já vai estar bem guardado. Eu acho que seria um prazer dos moradores ter eu como portora. Seu Francisco, prazer em conhecê-lo. As inscrições vão até o dia 2 de julho. Outras informações, ligue 3149-7477. 3149-7477. Quarta-feira de empregos, aqui no Tribuna Notícias. Começamos com chances para assistente de operações, operador de máquinas, analista de projetos, supervisor de produção e gerente de operações também. Cadastro pelo site, anote aí. www.rhopen.com.br Parece, parece que é dinheiro fácil, a solução para os tempos difíceis. Mas o empréstimo consignado pode se tornar uma grande dor de cabeça. Dona Luzia que o diga, pagou quase 3 vezes mais pelo valor que pegou emprestado. E ainda está devendo. No ano passado, a Luzia, aposentada de 45 anos, se viu diante de um desespero. Sem dinheiro e com as contas atrasadas, a todo custo, precisava pagar o que devia. Tinha o meu plano de saúde estava atrasado e se eu não pagasse naquele mês, eu ia perder. Como eu tenho vários tipos de enfermidade, inclusive dois infartos, então eu não posso ficar sem o meu plano de saúde, eu tenho que ter uma segurança. Veio então a opção de pegar o empréstimo consignado, aquele que desconta direto da folha de pagamento. A aposentada procurou uma financeira e pegou R$ 1.670. Foram oito prestações de R$ 516. Mas na hora, ela não pensou que pagaria quase três vezes mais que o valor contratado. Eu não olhei, eu não olhei. Eu simplesmente fiz o empréstimo diante da minha necessidade e não sabia que eu iria pagar esse valor todo. Depois, quando eu fui ver que meu pagamento estava praticamente mais de 30% comprometido, que eu fui ver o que tinha acontecido, que eu estava realmente muito enrolada, mais ainda. E esse tipo de empréstimo cada vez mais está comum entre trabalhadores, pensionistas e principalmente aposentados. Muitos são atraídos pela oferta de juros mais baixos ou pela aprovação imediata do dinheiro. Só este ano, em janeiro, foram 11 bilhões contratados. E o que chama a atenção é que a maior parte dessa quantia foi exatamente para os aposentados. E também são eles os que mais sofrem para pagar. O funcionário público e o aposentado, que são aqueles que têm uma receita fixa, garantida, e o seu desconto também, o desconto desse empréstimo, dessas prestações é garantido. Então, é o mais vulnerável, é o mais exposto a essa ação das financeiras. A Luzia sabe muito bem o quanto é ruim se enrolar. Em março deste ano, ela quitou o empréstimo, mas a si mesmo, a financeira quer mais dinheiro. É que entre uma prestação e outra, a aposentada acabou atrasando, mas pagou as oito prestações. Só que a empresa alega que ainda tem juros a serem pagos. A Luzia agora recorreu à justiça. É muito juro, eu não suporto mais. Inclusive, se eu não tivesse a ajuda da minha família, eu teria passado necessidade. Porque está muito difícil eu pagar esse valor. Por isso, para evitar dores de cabeça, o PROCON alerta. É bom ficar atento a todos os detalhes antes de fazer o empréstimo, já que é grande o risco de virar uma bola de neve. Busque ler o contrato com toda a atenção. Se não souber, peça alguém que leia para você. Traga o contrato aqui no PROCON para a gente fazer uma análise. Busque saber que juros você vai pagar, qual é o custo efetivo total. De modo geral, o contrato é legal. O que você precisa saber é se tem algumas coisas embutidas ali que você não solicita e que você não quer. Aprendi a lição e digo para quem estiver me ouvindo, por favor, é melhor você negociar com quem você está devendo e não fazer isso. Porque financiadora você entra, mas você não tem prazo para sair. É isso aí. Atropelamento em Cariacica. A vítima foi atingida por um ônibus, mas testemunhas garantiram que o motorista não teve culpa. O acidente aconteceu na Avenida Expedito Garcia, por volta das 8 horas da noite. No ônibus da linha 731, que saía do terminal de Jardim América com destino a Campo Grande, nenhum sinal do impacto. Testemunhas acreditam que o rapaz, que não foi identificado pela polícia, teria se jogado na frente do coletivo. A população chegou a proteger o motorista para que ele não sofresse agressões. Os populares aqui ao entorno tiveram cuidado com o motorista e pegaram o mesmo, afastaram, tentaram acalmar a população. O bacharel em direito acredita ter visto o mesmo rapaz na frente de outro carro que conseguiu desviar, minutos antes dele ter sido atropelado pelo ônibus. Quando ele se atirou na frente de um veículo, e o veículo em baixa velocidade conseguiu desviar dele, e ele resvalou na lateral do veículo, vindo a cair no chão, mas ele ficou bem, não aconteceu nada, aparentemente, naquele momento. Logo depois, eu prossegui o meu trajeto e me deparei aqui com o mesmo indivíduo aqui, já morto. Mais de duas toneladas de drogas foram incineradas hoje. Os entorpecentes foram sendo arrumados no pátio da Polícia Federal. A cada tablete empilhado, uma vitória das Polícias Federal e Civil no combate ao tráfico. Os produtos, antes da incineração, foram testados para garantir a autenticidade dos entorpecentes. Ao todo, a Polícia Federal vai encaminhar para a destruição 1.200 toneladas de maconha, cocaína e crack. Já a Polícia Civil trouxe para a destruição 800 quilos dos mesmos entorpecentes. A quantidade de drogas a ser incinerada hoje poderia ter sido muito maior, mais de 3 toneladas. É que no início do ano, a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes já havia incinerado cerca de 1 tonelada de entorpecentes. Ainda há parte de drogas apreendidas que aguardam a autorização judicial para ser incinerada. São apenas as drogas com autorização. O senhor tem uma ideia de quanto ainda falta para ser incinerado? Acho uma quantidade aproximada da que está aí. Deve ter cerca de quase 1 tonelada ainda que aguarda a autorização judicial para ser incinerada. No combate ao tráfico de drogas, a Polícia Federal sabe, inclusive, quais as regiões no Estado têm maior preferência por tipo de drogas. A gente tem mapeado as rotas, mas por uma questão de estratégia não é o caso de se falar. Mas assim, pode-se dizer mais ao norte a cocaína, mais ao sul a maconha. É isso aí. 26 de junho, quarta-feira, você vai ler em a tribuna. 20 mil dizem que vão às ruas hoje e comércio fecha mais cedo. Na foto principal, policiais e bombeiros ocupam a reta da penha. Câmara Federal se mexe e enterra a PEC da impunidade. Bancária é sequestrada quando ia para a academia em Jardim Camburi. Fieis da Maranata fazem boicote e pedem saída do novo interventor. Não deixe de ler também nesta edição do Jornal da Tribuna. Assaltantes levam mais de 100 mil reais de banco. Barbosa quer partidos com menos poder. E no caderno de imóveis, os preferidos por casais jovens. Olha, uma adolescente de 15 anos desapareceu a caminho da escola na Serra. De acordo com a família, Daiane Siqueira da Silva estaria sendo assediada por um desconhecido. Na segunda-feira, ela saiu do bairro Tubarão e seguiu para a escola em Porto Canoa, mas chegou, mas nem chegou ao colégio. Amigas da menina contaram à família que o desconhecido é mais velho e oferecia presentes à Daiane. Uma casa de onde só é possível sair e entrar pela janela. É que há tanto esgoto, mas tanto esgoto fora e até dentro da residência que não há outra coisa a fazer. Olha, a Suzy, nossa repórter, parecia até a mulher gato saindo pela janela. Sentiu na pele como a situação é complicada. É desse jeito que a família do Davi faz para entrar em casa, pela janela. O modo nada tradicional é uma necessidade, porque o corredor que leva até a porta está assim, alagado e com esgoto. O dejeto invade a casa, o banheiro e a área de serviço. Já infiltrou e está danificando as paredes. Barreiras foram construídas para conter o avanço da água imunda. Destruindo a casa, os pisos todinhos, como vocês viram aí. Tive que fazer essa mureta aí, para poder não invadir mais. Está tudo acabado, as laterais da casa. Eu já até conversei com a minha esposa que deveria abandonar a casa, mas a gente não sabe para onde ir. A situação nesta casa aqui, gente, realmente é bastante difícil. Não é fácil a todo momento fazer isso aqui, não. Vou tentar sair aqui, para vocês verem que a janela é bem apertadinha. A situação é complicadinha, viu? E olha só, a gente tem que sair com muito cuidado para não cair aqui. Agora, para a Josemara, a situação é ainda pior, porque, veja a dificuldade que ela tem. E ela ainda está grávida de quatro meses. O risco é muito grande, porque na hora que entra e sai, é por um banquinho aqui, né, Josemara? É, na verdade, é uma situação difícil, porque é alto, né? Aqui está mais baixo, mas para dentro é alto, tem um banquinho e, na verdade, eu preciso de um apoio. Que nem sempre esse apoio está toda hora aqui me ajudando, que é o Davi. Então, é um pouco difícil e perigoso. A cunhada da Josemara, a Suelen, mora ao lado. Ela até tenta sair de casa pela porta, mas, com tanto dejeto acumulado, opta por sair mesmo pela janela. É isso aí que nós estamos vivendo. Fazer o quê? Não tem para onde sair. Eu tive que sair pela janela, porque não tem condição. Vocês viram. Não tem condição. Eu ia passar aqui, como, correndo risco de pegar uma infecção. Dona Emerinda é a salvadora de todos. É na casa dela que fica, no alto, que os filhos se refugiam quando a situação fica mais crítica lá embaixo. É nesse espaço aqui de 3 metros por 3, aproximadamente, não, Dona Emerinda? Que se acomodam pelo menos 6 pessoas. Isso, quando a casa lá de baixo, fica insuportável. Eles não podem ficar lá.